Música Uma visão panorâmica sobre o cinema produzido na América Latina e nos países ibéricos. Este é o Cine Ceará, que chega a sua 27ª edição. Como acontece a cada festival, um país é homenageado e tem mais espaço para apresentar seus filmes. Este ano, o escolhido foi o Chile, que trouxe 17 películas, 16 longas e um curta, com destaque para o longa Uma Mulher Fantástica, do diretor chileno Sebastián Lélio, que abriu o festival. E tu viram sexo? Não me acuerdo. A ideia principal é a surpresa, que cada filme gera um impacto na plateia, cada filme é bem diferente aos outros, e ao mesmo tempo, acho que pela personalidade que todos eles têm, geram uma espécie de diálogo entre eles. Na mostra principal concorrem sete filmes, dois brasileiros, um filme chileno, um argentino, dois cubanos e uma produção da República Dominicana. Eles concorrem ao Troféu Mucuripe. Do Brasil, o longa Malas Artes e o Duelo com a Morte, do diretor Paulo Morelli, é um dos mais aguardados. O filme traz o ator pernambucano Jesuíta Barbosa como protagonista. Você tira os olhos de cima da minha irmã ou eu fico louco de raiva? Entre os filmes cubanos, o Cine Ceará vai exibir o premiado Últimos Dias em Havana, do diretor Fernando Pérez, escolhido como o melhor filme latino-americano no Festival de Málaga. Mais de 260 filmes se inscreveram para participar da mostra competitiva do 27º Cine Ceará. Além dos sete escolhidos para a mostra principal, mais de 80 filmes foram selecionados para as mostras paralelas, que vão acontecer não só no Cine São Luís, mas aqui também no Espaço Cultural da Caixa, no Cine Dragão do Mar e na Praça do Ferreira. A programação do Cine Ceará é toda gratuita, além de filmes, seminários, lançamentos de livro. Essa retrospectiva do cinema chileno aqui na Caixa Cultural, onde você vai ter a oportunidade de conhecer a cinematografia chilena, não é todo dia que você encontra um filme chileno no circuito comercial. Então, assim, é um evento que está exibindo mais de 90 filmes e que também está formando uma nova geração. Toda essa efervescência cultural no audiovisual que a gente vive no Ceará tem muito a ver com a história do Cine Ceará, com a história da Casa Amarela Euselio Oliveira e com a nossa UFC. Outro destaque são os curtas-metragens do Ceará e de outros países. O ator cearense Edmilson Filho, sucesso no cinema nacional com o filme Chaolin do Sertão, estreia no festival desta vez como diretor. É dele o curta Guiana Francesa, de 19 minutos, que será exibido na mostra Olhar do Ceará. O filme conta a história de um homem que sonha em conhecer a França. Entra! Um amor te espera na França. É melhor você falar França, hein? Vai gelar, vai gelar, vai gelar. Vai, todo, vai, todo. O cinema está na veia, né? Então, assim, eu escrevo já, a maioria dos roteiros, a participação dos filmes é minha e do Raul de Gomes. E agora escrevi o meu primeiro roteiro para um curta e dirigi. E convidei um amigo meu do Ceará, que a gente se conheceu em Los Angeles, estudante de cinema. E a gente fez o nosso primeiro curta e é uma felicidade estar aqui no Centro Ceará. Em sete dias de muito cinema, o Ceará manda seu recado para o mundo da sétima arte e consolida seu festival como um dos mais respeitados do Brasil. Eu fui do arto do céu, profundo da fossa, no tempo que estourou um pouco. E agora? Agora por aqui eu quero me prender ou quero me matar. Obrigado.